Ora então, muito bom dia meus amigos. Vamos aqui para mais uma sessão de exercícios que vocês podem fazer em casa. E para começar, vamos começar com o balão. Como vê, temos aqui assim mais ou menos um quadrado. Meter uns pinzinhos às pontas ou ao meio. E vamos começar aqui no meio. Começamos no meio e sempre sem que o balancar. Vamos para um lado. Envolve-se. Para dentro do balão. Sempre com as duas mãos. Sempre com as duas mãos. Frente, sempre. Olhar. Embaixo. Vamos ao ponto de frente. Sempre com as duas mãos. Mas vejam só. Isto. Sempre com as duas mãos. Vem se é um andar. Depois. Estamos neste. Indo ao meio. Vamos ao meio. Volta na frente com as duas mãos das pontas. Os pétalos. Volta. Vai. Vai. Sempre. Volta. Volta. Depois do meio. Volta para o outro. Sempre. Sempre. Vem se é ali. Estalhando no balão. Fazendo as pontas pela frente. Volta novamente. Estão. Depois é só. Porque eu vou pedir isto várias vezes sem que o balão caia. Sempre com as duas mãos. Acima. Sempre. Então é só fazer isto. Seguidamente. Vamos tentar fazer isto com os dois balões. Que é mais difícil. Não é? Agora vamos isto já aqui. É um meio. É só o tempo. Presta aí. Tentar com os dois balões. Sempre. Atenção para cair os dois. Um. O outro. Um. Sempre. Os dois próximos balões. Sem que eles caem. Com as mãos. Vamos fazer assim. Sem cair. Sem cair os balões. Sempre. Muita concentração. E pronto. Em relação aos balões. Temos estes dois exercícios. Com vocês. Estes são fáceis. E vocês podem fazer. Até com os pais. Ou irmãos que tenham aí em casa. E pronto. Este é o primeiro exercício que nós temos. Olha então. Vamos para o segundo jogo. Portanto. Como está a ver. Isto é uma caixa. Já está compartimentada. Temos o número. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Se tiver uma caixa. Que não esteja. Estas divisões. Vocês veem com um. Com um lápis. Ou com uma caneta. Só fazer as divisões. E marcar os municípios. Então. O jogo é o seguinte. Vamos colocar aqui. A caixa do chão. Depois. Temos aqui. Seis bolinhas. Feitas com. Seis. Seis cordas. De papela. Margotada. Depois. Temos um bocadinho. Fica. Cola. A volta. Que é para depois ficar. Uma árvore. Portanto. É só fazer o cinto. É. Junto aqui. A espiruzinho. E depois. É só tentar. Ver. Quando consegue. Consegue. Fazer. E como consegue. Tastar. Vamos ver. É só fazer. A contabilização. Virada. Deste jogo. Vamos ver. Vamos ver. Estão novamente. Aqui as bolinhas. Portanto. Tentar. Que acerte. O máximo. Dos índios. Esques. Que é o que vale mais. Então vamos tentar. Vamos ver. É muito difícil. E é um jogo muito triste. Tentar. 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 Tanto. Quando é um jogo muito exato. Também pode fazer. Algum irmão. Algum pai em casa. Mas é só ainda. Fazendo a pontagem. Dos pontinhos. Até chegar ao número. Que possa estipular. Ou 20. Ou 30 pontos. E depois. Quer chegar primeiro. Ganhará o jogo. Então. Este é o segundo jogo. Vamos então preparar. O terceiro jogo. Pronto. Vamos então. O terceiro jogo. Também garantir. Quando bem temos. Uma tirana de bolos. Utilizando. Aquelas bolinhas. Que nós. Fizemos. Com o outro jogo. Portanto. É só o seguinte. São as seis. É só atirar as seis bolas. Para ver quantos pontos. Estouramos com as seis bolas. Tentar. Pilar a mesa. Tentar. É atirar as seis bolas. Para ver quantos pontos. Conseguimos meter no chão. Agora. Com o bem. Pois é só fazer. A pontagem dos pontos. Estão no chão. E ver quantos ficaram em cima da cabeça. Vamos até depois. Ir novamente no jogo. É só ficar um bocadinho. E até que nós. Vamos focar novamente no jogo. Portanto. Vamos só aqui. Fazer mais uma punição. Não se esqueçam. Que os copos. Têm que ser. Ou em elástico. Ou em cartão. Para os copos. Diz. Então vamos repetir. Mais uma vez. Vai na bolinha. Tirar. 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 Mais uma vez. E. Pronto. É só fazer a pontagem dos copos. Ver quantos ficaram em cima da mesa. E pronto. Como é. É um jogo muito simples. E dá para vocês debatir ao máximo. Então. Mais uma vez. Muito obrigado. Aproveitem estes joguinhos. E fiquem em casa. Muito obrigado. Tchau. Tchau.